A quarta-feira permanece com condições de instabilidade pelo estado. Em algumas regiões o sol até aparece e traz períodos de melhora, mas as nuvens carregadas continuam a se formar por todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre vai ser mais um dia de muita nebulosidade e chance de chuva, máxima de 29 graus. No litoral norte, pancadas com algumas aberturas de sol. Em Tramandaí faz 22 graus no amanhecer. Em Erechim, no norte do estado, tempo instável, máxima de 25. E segue a possibilidade de chuva também no centro do estado e na fronteira oeste. Faz 28 graus em Cachoeira do Sul e 27 em Itaqui.